Mais uma jornada de trabalho aqui com os meus amigos, agora vem a cidade de todo mundo ir pro trabalho, olha só Olha aqui, ele é o José de Fátima, esse aqui é o Rafael, esse aqui é o Ricardo, né? O Ricardo, né? O Ricardo é de boa aqui Estamos aqui, sou José de Fátima, né? Já tem 120 anos que ele trabalha nessa empresa E é de Fátima, né? Ele tem mais experiência para contar aqui Sou José de Fátima, de quem foi esse tipo? Quem foi o primeiro dono desse caminhão? O senhor está trabalhando com ele, sou José de Fátima Eu Noé Noé É Noé Sou José de Fátima dizer com Noé O Noé que você está falando é o que construiu a arca, sou José de Fátima Positivo, isso, isso, isso Entendeu, irmãos? E falando em arca, você já preparou a sua arca, sou José de Fátima? Estou preparando Ele está preparando a arca, e você, que está me ouvindo aí, você já preparou a sua arca? A sua arca é os pés de Deus junto a Jesus Cristo Aí, o Rafael aqui está com a arca preparada, dá para as portas aí Aí, está vendo? Olha a alegria que está, isso aqui é o de exército, você vê, a alegria que o senhor está, olha Olha a satisfação de estar andando aqui no caminhão que era do Noé Olha aí que você vê, olha Olha a alegria que ali está, gente Olha a alegria aqui, meu povo Pô do Gru Muita alegria, muito alegria Um abraço Muita alegria